Fala mesmo, meus queridos, como é que vocês estão? Vocês pediram muito vídeo de motocross, eu tô trazendo um monte, mano. Vídeo passado no canal, eu andei com essa moto aqui, ó. Essa KXF 250, 2018. Já tô aproveitando o rolê, meu parceiro PP. O Instagram dele tá aqui, ó, quem quiser seguir ele, segue lá. Trouxe a moto do irmão dele, do Cezão, que participou comigo em vários vídeos aqui também, no vídeo do Grau e tal. Então eu vou filmar pra vocês também de CRF 250R, mano. Todo dia, todo vídeo, alguém falava, mano, faz vídeo de motocross, faz vídeo de motocross. Já faz muito tempo que o PP tá me chamando pra vir andar de motocross, mas hoje a gente veio, a gente vai filmar pra vocês. Eu tô bem enferrujado, mano. Na verdade, eu filmei pra vocês o vídeo passado com a KXF, tá ligado? Que, na verdade, eu vou andar com ela ainda, mas primeiro eu vou começar por essa aqui, mas eu vou inverter a ordem dos vídeos, demorou? Então, sem falar muito, mano, daqui a pouco a gente volta, a gente troca um papo. O PP tá me esperando. Vamos dar o... Ai, mano. Olha aqui. Ai, velho. Pô, eu me troquei e esqueci de colocar a joelheira, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, depois eu vou. Paz, então vamos lá, mano. Vamos começar dando um rolê. Como eu falei pra vocês, eu vim aqui com o intuito de filmar com a KXF, mas o PP trouxe a 250 também. Vamos começar aí, como é que tá? Firmeza ou não? Vamos começar o rolê com essa aqui, porque essa aqui é mais maciazona, tá ligado? Aquela lá ele me falou que tá muito dura, tem que fazer essa espadeira, vai acabar com os braços. E também faz muito tempo que eu não ando. Acho que já faz mais de dois anos que eu não monto uma moto de motocross. E... Eu nunca fui piloto de motocross, mas isso aqui pra mim é uma pura diversão. Então eu sou cabaço pra caramba, tá ligado? Não manjo muito mesmo. Os profissionais aí já vão comentar e quem quiser deixar dicas também pode deixar as dicas, mas eu... Eu não manjo muito mesmo, mano. Vixe Maria. Ô! PP! Consegue uma tesoura? Uma faca? Um alicate? Sei lá? Tá vazando gasolina aqui, ó. E aqui tá arrebentado. Que seco! É, então. Mas se cortar dá pra colocar pra dentro. Vamos ver se eu sei andado isso aqui ainda. Mano do céu. Como é que a minha joelheira tá travando aqui. Você engordei, caralho? Nossa! Só estrela aqui hoje, hein? Fala mesmo, Alanka. Como é que tá? Firmeza ou não? Hã? Acho que é tudo. Eu vou ficar depois, na hora que for embora, tô dolorido. Não dá um rolê faz tempo que eu não ando, velho. Bora! Vamos de manhãzinha, rapaziada. Vamos de manhãzinha. Manhã, né? Não de manhã. Também não conheço a pista, velho. Então o primeiro rolêzinho tem que ser mais de boa. Nossa, tá seca, hein, mano? É lindo lá! É lindo lá! Hã? É lindo lá! Acabei de jogar! Ô, lindo! Só não molha aí, por causa da câmera. Não molha, dá, dá. Eu parei que não é que ele joga, né? Uma aguinha aqui. A câmera não tem proteção, mano. Essa câmera aqui. Mano, motocross acaba com os braços, velho. Eu que tô treinando a academia ainda, pra hipertrofia, meu amigo. Vai ser três voltas aqui, vou morrer já. Meu amigo, só falar uma coisa pra vocês. Quem anda de motocross vai entender o que eu tô falando. Quem não anda não vai nem estar sonhando. Mano, foi três voltas. Meu braço travou, moleque. Olha aqui. Enchou de um jeito, mano. Isso acontece por quê? Quando eu treinava com a moto velocidade, a gente fazia muito exercício de repetição. Então o músculo pegava muita resistência e pouca força. Agora, como eu tô parado das corridas, tô treinando a hipertrofia pra caralho. Então, tipo assim, você faz rosca, você faz barra, tudo exercício de puxar, que pega muito o antebraço. Então o antebraço cresce e pra andar de moto, isso é uma bosta, uma verdadeira bosta. E motocross piorou, né, mano? Vou dar um tempinho aqui agora, vou tentar dar uma soltada no braço, porque senão vai ser só três voltas, três voltas, três voltas, mano. Você perde muita força no braço mesmo. E fisicamente, eu até que eu tô bem, tá ligado? Mas dá nada, mano. Vamos fazer vídeo, é isso que importa. Ter vídeo no canal pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tem um carro atrás de mim aqui, mano. Se eu cair, ele passa por cima. Agora vai passar aí, ô caralho. Caralho, errei. Mano, eu tô parado, tô cansado, mas tô dando trabalho. Mais meia volta, eu morro. Chega. Vou continuar, nós não vou machucar. Olha o Iri Aguimara, isso. É só pedrada que leva, hein, parça. Tá louco, mano? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Mano do céu, essa merda cansa demais, tá louco. Onde eu tava com preparo, eu aguentava muito mais, mas agora tio do céu, os braços não respondem mais, tipo o corpo quer ir, só que os braços não respondem mais. Caralho, como é que ele tem filmado? O braço começa a cansar, esquece. Vim dar um rolezinho aqui hoje, porque a rapaziada pediu pra eu voltar com o vídeo motocross. Vai mano, pra eu voltar a gravar com o motocross, vou precisar treinar muito, velho. Pelo menos umas duas, três vezes pra acostumar. Porque o braço, o braço mano, gosta demais, tá ligado? Ó, você não consegue segurar mais o guidão direito, tá ligado? Isso acontece com uma cagada, é a hora que você cai. Ó, nossa frenagem. Faz uma força do caramba, velho. Tá que pariu. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, mano. Tamo junto, rapaziada. Quem quiser mais vídeo de motocross, deixa nos comentários que eu posso começar a treinar mais pra tentar trazer uns vídeos mais legais pra vocês, demorou? Tamo junto. Instagram tá aqui na tela. É nóis, valeu. Até o próximo vídeo.